Olá amigos, Estevam Romero aqui mais uma vez, bem-vindos a mais um episódio do Graxa Se é a primeira vez que você está assistindo aqui o nosso canal Nós somos um canal independente, que fala sobre música independente Então qualquer apoio é bem-vindo, se você quiser colaborar com o dinheiro Tem os links para ser apoiador aqui na descrição Se você não quer ou não pode colaborar com o dinheiro Colabore compartilhando o nosso conteúdo Envia nossos vídeos para o teu coleguinha que compartilha do gosto por música feia E compartilhe nosso conteúdo com seus amigos No vídeo de hoje eu vou falar sobre o papel dos selos e gravadoras Aproveitando que a gente teve uma série de conteúdo aí com o falatório e o listão Falando sobre o papel dos selos e gravadoras E eu vou explicar um pouquinho sobre o trabalho de uma grande gravadora E apontar a diferença do trabalho dos selos menores e independentes Na vida de uma banda pequena ou grande Então vamos lá que eu vou contar para vocês Algumas coisas que eu aprendi nessa vida trabalhando com música Comecei trabalhando com o Sepultura em 1997 E ao longo dessa vida toda trabalhando com eles Eu vi muita coisa de perto de banda grande E na minha carreira com a minha banda O Desamado Eu também já vi muita coisa de perto Sobre como os selos trabalham com bandas menores Então vamos lá que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre tudo isso Se você toca em banda ou acompanha de perto o trabalho de alguma banda pequena ou grande Você sabe como é difícil ou você sabe o tamanho da batalha que é para uma banda Tentar conseguir lançar o trabalho por algum selo ou gravadora Aliás, o sonho de qualquer banda é tentar ter uma gravadora grande Chegar numa gravadora grande Porque a Ovo é o estágio Não vou dizer o estágio final Uma coisa que eu esqueci de falar aqui nesse vídeo E por isso eu estou interrompendo É que na verdade eu queria dizer que assim A gravadora não é o estágio final Porque se você vê o sonho de todas as bandas grandes que estão em gravadoras É se libertar desse esquema de gravadora É se libertar desse banco Tanto que você vê, sei lá, Metallica, U2, Radiohead Todas essas bandas que chegaram num nível muito grande O que eles fizeram depois de um tempão de carreira É se tornar independente de novo E passar a ser dono do próprio material Então eles compraram todo o catálogo de música deles Eles são donos de tudo Tira isso da mão da gravadora Porque a gravadora fica retendo isso E fazendo dinheiro em cima das músicas que são das bandas Então, assim, o estágio final da carreira de uma banda grande Na verdade é se libertar da gravadora E sair da gravatura E voltar a ser independente E voltar a ser dono das próprias músicas A gravadora, como eu falei, é um banco Ela dá a grana pra ser aquela É como se fosse um investidor na carreira da banda E depois o ideal é que essa banda consiga se tornar novamente dependente Grande, pequeno, qualquer coisa O importante é sempre ser independente e não depender de ninguém Esse é o mundo ideal Vem, continua o vídeo Mas é o estágio que é onde todo mundo quer chegar De ser uma gravadora aqui É perto, igual eu assim É perto, tem perto dos 40 anos Viu de perto o Crision Chegar na Century Media Os caras fizeram o maior trampo no Underground aqui No Brasil, ainda fazem E conseguiram chegar numa Uma Major, né? Que é como a gente chama As gravadoras grandes Uma gravadora grande da Europa Que é o sonho de qualquer banda de metal Ou de rock ou qualquer coisa assim, né? E o primeiro passo pra isso É ter um trabalho sério como banda E chegar, conseguir lançar o material num selo pequeno, local ou estrangeiro também Ou fora do Brasil Pra tentar chegar e chamar a atenção de uma gravadora um pouco maior As gravadoras grandes Elas funcionam praticamente como um banco Resumindo bem a história Elas emprestam dinheiro pra banda E emprestam mesmo Elas não dão dinheiro Elas emprestam dinheiro pra banda Gravar um disco e lançar um disco E eles querem esse dinheiro de volta E uma gravadora É uma empresa Então eles E como qualquer empresa no mundo capitalista Eles querem lucro Eles querem fazer dinheiro Então eles contratam Eles não contratam uma banda Porque a banda é bonita Ou porque faz música boa Eles contratam uma banda Porque eles veem o potencial de lucrar Dinheiro em cima do trabalho Daquela banda Então quando tem uma banda que chama atenção Musicalmente Ou visualmente Ou qualquer coisa assim Pra uma gravadora Isso nada mais é Do que uma chance de faturar mais dinheiro E acho que é isso que diferencia O trabalho de uma gravadora Grande De um selo menor Que faz o trabalho Talvez com um pouco mais de Por um pouco mais de poesia E de apoio à cena E tudo mais Quando uma banda assina com uma gravadora Ela passa a ter um monte de Cláusulas contratuais a cumprir E isso às vezes pode Dependendo da banda Dependendo de como funciona a banda Pode até acabar com a banda A gente conhece alguns casos De bandas que acabaram Depois que conseguiram o contrato Com uma gravadora Porque a partir disso Vira trabalho da banda Cumprir o contrato Eles têm um contrato Para conseguir receber o dinheiro E também conseguir devolver o dinheiro Para a gravadora Então como eu falei lá no começo A gravadora funciona como um banco Então se uma banda pega Sei lá 500 mil dólares Para gravar um disco E usa esses 500 mil dólares Para gravar o disco Em algum momento Eles têm que devolver esse dinheiro Tem contratos Que chegam ao absurdo Da banda ter que desembolsar Dinheiro do bolso Para pagar de volta A grana da gravadora Mas o mais normal É a gravadora pegar esse dinheiro De volta Com venda de disco Até com venda de merchandising Com venda de camiseta Com venda de tudo Então eles pegam tudo Que a banda vende Recuperam aquele investimento inicial Que eles colocaram na banda Para gravar o disco E a partir daí Que a banda começa a receber Algum dinheiro De venda de disco Então a gente sabe De várias bandas grandes Que assinaram com gravadora E que venderam milhões E milhões de discos Mas não chegaram a receber Dinheiro nenhum dessas vendas Porque a gravadora Ainda estava recuperando O dinheiro investido Na gravação desse disco Já um selo Um selo pequeno Um selo médio Até os selos pequenos Principalmente Eles não são como empresas Muitas vezes O dono de um selo É um cara que Sei lá Ou não quer estar em banda Ou não sabe tocar instrumento Mas ele quer participar De uma cena musical De algum jeito E o selo Às vezes é um hobby Do cara Passa a ser um jeito De ele participar Da cena musical A cena independente Seja da região dele Seja da região dele Ou de uma cena Ou de um estilo musical Então a gente vê muito selo De grindcore Que só assina com bandas Extremamente grindcore E assina com bandas Do mundo inteiro A gente vê selos no Nordeste Que só assinam com bandas Do Nordeste Para divulgar E a gente vê bandas Sei lá Tem um selo De um amigo meu Que é o Akaraçu Killer O Rafael de Santos Em São Paulo Mudou para o Japão Ele mora no Japão E ele levou Akaraçu Killer Com ele lá E ele faz esse intercâmbio De banda japonesa Com banda brasileira Ele levou desalmado Para o Japão Ele manda CD de CD e vinil E material De banda japonesa Aqui para o Brasil E ele faz O selo dele E acaba fazendo esse intercâmbio Eu gravei um lance com ele Eu pedi para ele Me mandar um depoimento Para ele falar um pouco Do que é para ele Ter um selo O que representa Para ele ter um selo Porque ele não vive do selo O selo é um hobby Para ele E que ele leva Para onde ele for Se ele está em Santos Ou se está no Japão Ele está tocando selo E fazendo o papel dele Numa cena musical Então vamos ver O que o Rafa Falou aqui para a gente Acho que a gente É o primeiro selo independente De Kasegi Que veio para o Japão Se fuder aqui em fábrica Trabalho sujo Pesado Perigoso O Karasu Killer Nasceu em meados 2003, 2004 Naquela doideira Porque no começo O Japão era tudo Muito sem graça Ninguém sabia falar nada Ninguém sabia falar arigato Acho que era a única coisa A gente sabia falar E arigato E pedir ajuda Então foi O selo Que foi assim Que mudou minha vida E foi algo que tipo Me fez Ter um sentido Da vida aqui no Japão Porque brasileiro Moleque Não sabia nada Né Chorava de sentir falta Do Brasil Essas coisas E o selo começou Na cena Hardcore Punk Do Japão E Foi simultaneamente Junto com as minhas bandas Que fui formando Né O selo foi junto Fui lançando as bandas Que eu tocava Banda dos amigos Né É Divulgando Temo Divulgando CD Colocando na distro É Vendia Alguns Fazia troca Às vezes Colava no show Os camaradas Iam lá Ver o material Da banda minha E tal Aí tinha o material Do meu selo Aí acabava já O cara comprava Um CD da minha banda Eu já dava dois Do selo O cara acabava Curecendo o selo E nisso Foram Fui fazendo Muitos amigos Aqui no Japão Inclusive E hoje Depois de Mais de 15 anos De Japão Assim A gente conhece Metade da cena Acho que Sei lá Só uma molecada Que tá chegando agora Que não sabe Ainda Mas muita gente Conhece a gente Desde 2003 Né E é mais que É uma coisa É um amor Mesmo Que Que a gente tem Por trabalhar com O Caras Killer Records De tá divulgando Né As bandas É Umas coisas assim Tipo Botar pros Japas Conhecer Bandas Na América do Sul Também Né Porque a Grande ideia Do Caras Killer No começo Foi essa Ponte Brasil Japão Mas Como o trampo De selo É um Tipo É bagunçado É Messi Mesmo É A gente acaba Mesmo fazendo Várias paradas Que a gente acha Legal também Várias bandas De outros países De outros países E tal Mas basicamente A ideia inicial Foi isso De colocar Bastante banda Do Brasil Aqui Até hoje A gente faz isso Né Mas Conforme Vai crescendo A parada A gente Tá fazendo Vários Corre Corre Com várias Bandas No mundo Inteiro E tão Aí Né Sem parar Mais de 15 anos Aí fazendo Doideira Lançando Os bagulhos Sem ter Dinheiro Fazendo Pet Botando Na jaqueta De uma pá De galera Aí Que olha A gente Perdi até As contas De quantos Pets Já coloquei Na jaqueta Dos punk Aí Camiseta Oficial Uma porrada De coisa E seguimos Na doideira É Música Ela não pode Morrer É A música Tem que continuar As bandas Tem que continuar O material físico Principalmente Né As pessoas Não podem Deixar Isso aí Não pode Deixar O digital Dominar Acho que Sempre vou Ter isso Assim Pra mim Tem que ir em show Tem que sair De lá Com o vinil Debaixo De braço Ir pra casa Escutar E É isso Carasquilla Records Em novembro do ano passado Eu estava em Portugal E eu aproveitei Pra visitar o escritório Da Raging Planet Em Lisboa Que é o A Raging Planet É um selo De Lisboa Português Que lançou Desalmado Lançaram Nosso último disco Em vinil Lá na Europa E Eu fui conversar Com o Daniel Makoche E o Rick E o Ricardo Correia Que são os dois caras Que cuidam ali Da Raging Planet A gravadora O selo é do É do Makoche Mas Caralho O selo é do Makoche Mas E o E o E o Rick É É quem Ajuda a achar As bandas Pra lançar E eu fui lá visitar Pra mostrar pra vocês Um pouco De como é por dentro Um selo pequeno Como é que funciona Um selo Que não tem Fins lucrativos Lógico Eles querem todos Assim como qualquer selo E qualquer Qualquer coisa E qualquer banda Pequena também Eles querem bancar As contas Mas não tem o objetivo De lucrar O objetivo principal Deles é ajudar As bandas A colocar material Na rua E a divulgar O trabalho Das bandas Caralho E eu Corto então Pra Lisboa Um ano atrás Pra mostrar Como é que é Dentro da Raging Planet E como é que o Daniel Makoche Trabalha Com as bandas Ele realmente Queixou-se de novo E disse Epa faz lá isso A revés de uma puta De uma parede branca Ora aqui está Isto é pra mim Romero? É pra você Essa daí que você não tem Muito obrigado Romero Eu acho que tinha aqui Uma caixa Que tinha uma cena dessas Porque esses bichos Já não há Até Esse daí foi onde começou A relação Brasil-Portugal É isso? O que é esse decreto 3.927 É um decreto De cooperação Cultural E artística Entre Portugal E o Brasil Vamos ver Que bandas que tem aí O cúmplice We are the damned Que é esse de você Ah Black Coffins Do Mário Mário faz hambúrgueres Maravilhosos Ele abriu a hamburgueria agora Você nunca comeu O hambúrguer do Mário Não, ele ainda não está Deveu por um de uns Mário está devendo hambúrguer Para o Ricardinho Até hoje Pois é Vamos cobrar um dia In Famous Glory Holocausto Canibal Besta Lemars Ah Lemars Ele já tocou com o Lemars É uma banda de São Paulo Dead Metal Grog eu não conheço Grog é daqui? É Um clássico Gold Mantra sim Escuro Sim É uma banda lá do Brasil Ah escuro sim Já ouvi falar Brutal Brain Damage Bemônio Bemônio também conheço Rio de Janeiro Mother's Abyss Flash Grinder também conheço E Grunt Primeira 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 coletânea Da Raging Planet Com bandas brasileiras E qual que foi o segundo? Romero Espera aí um bocadinho Eu não posso estar com esta cara aí Com a amostra a brilhar Tem que ir por o meu chapéu também E os óculos escuros E os óculos escuros Artista demais né? O Makoche está preocupado com o fundo aqui Ele quer que apareça a parte bonita Da Raging Planet Estamos aqui então em Lisboa Estamos aqui em Lisboa Em Portugal E a gente veio falar com o Daniel Makoche Você que fundou a Raging Planet? Fui eu que fundei a Raging Planet Há aproximadamente 20 anos 20 anos? Em 1999 E no fundo não era uma editora Mas sim uma A ideia era fazer management e agenciamento Sim Foi uma proposta de fazer isso Que explotou depois Encontrar Procurar mais bandas para a agência E com essas Com as demos dessas bandas Tentar que as editoras assinassem Como isso era um resultado muito difícil De encontrar os selos para eles Decidi avançar por mim mesmo E começar a editar Então uma das coisas que eu estava falando no vídeo Que eu queria falar um pouco Você falou um pouco do início do selo Da Raging Planet Como forma de ajudar as bandas A assinar com editoras Qual que é o papel da Raging Planet hoje? Você faz principalmente bandas portuguesas E algumas brasileiras Como você disse que são exceções Por causa da relação do Ricardo Com as bandas brasileiras também Mas qual que é o papel da Raging Planet Na cena musical portuguesa? Quando a label começou A ideia era mais Coisas que eu gostava E gostava das pessoas E a ideia se era para trabalhar junto Também tem que fazer sentido Eu gostar das pessoas E da música E daí que no princípio Também as coisas Se calhar eram mais variadas Pronto No princípio também era edição Quase toda em CD Porque o budget Também era mais reduzido Na altura Você chegou a ajudar já então Com gravação Ficou-se de agravação Sim Só que entretanto A venda dos CDs E de qualquer Venda de CDs Vinícius Cassetes Também não tem propriamente Explodido Sim Não é? É sempre mais difícil Cada vez mais difícil De vender E Hoje em dia Realmente É Em conjunto Um bocado com a banda E Pensar Qual é o formato Que faz mais sentido Para essa banda E Se ela quer Trabalhar mais ou menos Tocar mais ou menos Porque Basicamente Estes artigos São vendidos em concertos Maioritariamente Em concertos Muito mais do que em lojas Hoje em dia A ideia do selo é Você custeia Paga os custos de produção Divide isso com a banda Depende Acho que tem vários tipos De formatos Sim Acredito No caso do Desamado Eu lembro que a gente fez A gente custeou metade Metade Foi isso? Sim A gente dividiu também Um pouco dos vinis A gente fez 300 vinis Maioritariamente Eu tenho feito esse formato Hoje em dia Sim Tenho feito isto Na base do 50-50 É o diante O dinheiro da produção Porque a produção Para ter melhor preço Tem que ser pago na hora Sim E à medida que a banda Vai vendendo Vai alcançando Aquele break-even E depois partilhamos O O restante Você assinou Você lançou E você acaba revendendo Isso para um selo maior Ou para uma gravadora maior É óbvio que eu tenho As minhas limitações E sei que nós somos Uma label pequenina E se há uma oferta Boa para Para a banda Para ir para uma label maior Que pode dar mais exposição Mais promoção Sim Obviamente estou de acordo Também tenho um back catalog Que eu posso trabalhar E que muitas vezes Esses próprios selos Até ajudam a distribuir Sim Por isso Não é propriamente vender Mas É tentar Que a coisa ande para a frente Sim É benéfico para a banda E para a minha label Mas já teve alguma banda Alguma banda Que você assinou Lançou os primeiros E alguma outra Gravadora maior Abraçou essa banda Assinou com essa banda Mais para frente Mas teve o caso do Sinistro Por exemplo Sim, sim, sim O Sinistro é O exemplo Assim mais flagrante E recente Sim Isto no fundo É um bocado Um bocado familiar Sim E apesar deles Terem ido para a Seasons of Miss Continua a colaborar Com a banda Sim Mesmo em concertos E continua a haver Uma amizade com as pessoas Claro Da maneira que Todos temos a ganhar Já houve vários casos De bandas que foram E isso depois também Depende um bocado Da ética De cada um De falarem comigo Olha, temos esta oferta Eu provavelmente Vou sempre dizer que sim Porque só tenho a ganhar Também Sim, lógico E nem posso lhes oferecer O que os outros oferecem Acho justo Eles vão trabalhar para isso Mas também há sempre uns Que Não o fazem E Depois acabo por descobrir Sim E Às vezes até a gravadora Não é maior Sim É outra gravadora Mas eu não costumo muito Alimentar essas novelas Ah não, sim E depois cada um Fica com Com a consciência Do que quiser Sim, com o seu karma Ah, no caso de investimento Hoje em dia Basicamente o investimento É na produção De um selo É basicamente na produção Do vinil ou do CD Sim Não tem mais selo Exceto algumas raras Algumas raras ocasiões Em que eu ajudo a banda Sim Há uma banda A outra Que Especialmente As que já estão Há muito tempo Connosco Que ocasionalmente Ajudo Sim Que depois será Devolvido Para com Com a venda Do CD Ou ser compensada De outra forma Sim O ideal O ideal sempre Para um selo É assinar com uma banda Que esteja disposta A cair na estrada E vender esse material E tudo mais E renovar E tem um ciclo De discos E tudo mais E a seleção Oh Ricardinho Cheguei Deixa eu perguntar Para o Ricardinho Como é que faz Rick Shen O Ricardo Correia Guitarrista Do Besta Guitarrista Do Sinistro Vocalista Do We Are The Damage Sim Quem mais? Guitarrista também Guitarrista também Já foi tudo Nos We Are The Damage Guitarrista do 20th Barial Guitarrista de Mortify Limpava o estúdio E daqui a um bocado Temos aqui uma lista O Ricardo é provavelmente O músico Que mais discos Da editora Mesmo que ele Não tivesse tocado Tocou alguma Certa forma Em Em Ou produzir Ou descobrir A banda Ou Dar umas dicas Na produção Há sempre Provavelmente É isso que é E essa é a minha Próxima pergunta Assim Tem uma seleção De bandas Provavelmente Assim Imagino que Como o Makochi falou Tem normalmente Bandas de amigos De conhecidos Que vocês querem ajudar E tudo mais Ou que tem E que vocês sabem Que tem um potencial Pro selo Não só Simplesmente Assinar uma banda De amigo Eu acho que Convém haver Convém haver Talento Sim Não é? De maneira que Assim As bandas Que eu sugeri Ao Daniel Não posso Não posso Não posso Afirmar Que as descobri Não é? Porque obviamente Não as descobri Mas foram bandas Que eu propus Ao Daniel Que eu achei Que eram bandas Interessantes Sim Basicamente Eram bandas De amigos Amigos Que eu já conhecia Ou pessoal De escola Ou como é o caso Do Desalmado Por exemplo Que nós conhecemos Fomos conhecendo No Brasil E conhecemos Através De outras pessoas Amigos De amigos Que nos falaram Da banda Acho que é assim Vai nascendo Esses projetos Vão nascendo E a seleção É basicamente Essa São coisas Que nós ouvimos Que gostámos Ou uma banda Que vimos ao vivo Como é o caso Dos Gringo Por exemplo Foi uma banda Que veio para aqui Para a Raging Planet Há relativamente pouco tempo Foi uma banda Que tocou com um besta No Porto Que nós gostámos Que eu disse ao Daniel Pá Daniel Tocámos com esta banda Que é os Gringo Acho que é uma banda Que ficava bem Aqui na Raging Planet Não os conhecia Pessoalmente Conheci-os ali Naquele concerto Que eles fizeram Com um besta E achei que era Uma banda Que podia ser Interessante Aqui para a Raging Planet Acho que nasce tudo Nasce tudo A partir daí De pessoas Que a gente conhece De bandas Que a gente conhece Que vamos conhecendo Que nos apresentam Uns aos outros A gente sabe muito bem Que gravadoras Gravadoras maiores Assim Se envolvem Em um monte de coisas Se envolvem Até na arte Do disco E tudo mais Eles dão bastante palpite Porque eles querem Formatar um produto Para eles lançarem Eu acredito Pela experiência Que eu tenho Os selos Têm um pouco menos De influência Eles tendem a acreditar Um pouco mais No gosto da banda E na proposta Que a banda tem Mas ainda assim Vocês se envolvem Nesse tipo de coisa Também? Há um certo trabalho De management E de acompanhamento Que tanto eu e o Ricardo Fazemos Eu acho um bocado Importante Nós envolvermos Há bocado falaste Na questão das capas Por exemplo Porque é um bocado Também o nosso papel Não é? Porque há bandas Um bocado que não têm noção Andam um bocado perdidos Não é? Há bandas que não têm Bem noção De algumas coisas Como é que pá Como ter uma capa Por exemplo É uma coisa importante Para uma banda Não é? Nós obviamente Vamos editar uma banda Gostamos da música É normal também O Daniel gostar da capa Não é? A capa também faz parte Daquilo que estamos A propor às pessoas Para as pessoas Gostarem da banda Há bandas mais inexperientes Vá E eu falo isso Porque realmente Tenho experiência E o Daniel também Não é? E conhecemos Uma série de designers Uma série de pessoas Que trabalham no meio E que pode completar Inclusive O último lançamento Do Desalmado Save Us From Ourselves Que a gente fez Uma capa A capa era com O logo cinza E a capa cheia E quando a gente Veio fazer o vinil Com vocês aqui Teve uma sugestão De que fizesse Uma capa diferente Com cor diferente Sim Também um bocado Para diferenciar A edição europeia Da edição brasileira Sim Mesmo para um colecionador É bem mais interessante Comprar um artigo Com uma capa diferente Sim Até porque hoje em dia Esses itens Passaram a ser Mais itens de colecionador Do que de ouvinte Como era nos anos 90 Sem dúvida Sim Há sempre pessoal Que vai curtir Ter Epá tem este disco Com esta cor Mas gostava também Com outra cor Sim Uma pergunta Uma pergunta Só que acabei Lembrando agora Quando uma banda Assina com um selo Por exemplo Com uma Raging Planet Ou com uma gravadora maior O selo é dona das músicas Ou a banda é dona das músicas Como que funciona isso Legalmente Hoje em dia Hoje em dia Eu faço um licenciamento Para N cópias De discos O master Partença à banda Sim Eles expõem do master Eu faço um licenciamento Para editar X fitas X CDs X vinis Então quando você tem um contrato Por exemplo Com o desalmado É um contrato Desalmado É um contrato É um contrato Licenciamento Sim Então a gente assinou A banda sede Para eu poder fazer Aqueles X de cópias Então a gente assinou Fazer 300 vinis Você não pode fazer CD Com essas músicas E não pode também Fazer mais vinis É fazermos um acordo Para CD Sim Ou fazermos um acordo Obviamente Sim É que tem muita gente Que tem dúvida Porque tem muita gente Que tem medo De assinar com o selo Achando que vai perder as músicas Que a música vai passar Seda gravadora Já teve isso no passado Hoje em dia Sim Eu sou master De algumas coisas Paguei o estúdio Por completo Sim Há vários casos Assim Mas hoje em dia Para a gente Poder fazer esta coisa Funcionar Tem que ser o licenciamento Sim Muito bom Muito bom Muito obrigado Carlos Obrigado nós Obrigado Agradecendo Pedindo desculpa Para o Macoste Porque ele não queria mostrar Aqui porque está em reforma Está uma bagunça Mas eu mostrei Então desculpa O Macoste Mas Ele vai pôr uns filtros Vai pôr uns filtros Aqui no fundo É a coleção de vinil dele Que tem umas coisas Bem incríveis aqui E lá O estoque lá Bagunçado Que ele não queria que mostrasse É o estoque De todos os lançamentos Tem tudo lá Que vocês lançam Você tem Não Infelizmente não Cabo tudo ali Obrigado Rick E Macoste Saudades de vocês O papel do selo Então na real É meio que Ajudar a banda A financiar o lançamento Mas nem todo selo Consegue Bancar tudo Igual uma gravadora Que banca a prensagem Do disco Divulgação Não sei o que Alguns selos pequenos Não conseguem participar De todas as etapas E alguns selos Não conseguem nem Participar de uma etapa inteira É caro Prensar um disco É muito caro Você divulgar O lançamento do disco É muito caro Você custear uma turnê Coisa do tipo Então o que muitas bandas Então o que muitas bandas fazem Igual o Diz Amado Já fez em mais de um disco A gente junta vários selos De várias regiões Então a gente teve selo de Portugal Teve selo do Nordeste Selo aqui do Sul Selo de São Paulo Selo do Litoral De Santos Com a Peculio Do Boca Ao invés de tentar achar Um selo grande Ou uma gravadora grande Que distribua seu material No Brasil inteiro Você pega um selo pequeno Em cada região E ele cuida da distribuição Isso é legal Porque vai te ajudar A fazer show nessa região também Vai te ajudar A divulgar sua banda Nessas regiões E vai também Te proporcionar intercâmbio Com outras bandas Então já teve muita coisa Que a gente lançou no Nordeste E a gente recebeu Material de bandas do Nordeste Que acabou gerando um intercâmbio E a gente foi pro Nordeste Fazer show Com outras bandas E com essa paisagem linda aqui Da Serra Catarinense Eu encerro esse vídeo E se vocês tiverem dúvidas Perguntas Podem mandar Eu tentei falar De uma forma genérica De tudo como acontece Nessa cena de selos E coisa Porque o pessoal tem uma ilusão De que se você assinar com um selo Com uma gravadora É fama, fortuna E tá tudo resolvido pra banda E muito pelo contrário Normalmente quando você assina Com uma gravadora Ou com um selo É onde os problemas E onde o trabalho sério Realmente começa Então é uma etapa nova pra banda É uma etapa nova pros fãs da banda E tudo mais Então se você gosta de uma banda Se você gosta dessa cena independente O papel principal que você tem É apoiar essas bandas E apoiar Comprar material Comprar merchandising Essa grana É o que ajuda as bandas A sobreviverem E participarem da cena E estarem efetivas na cena Vá aos shows É o que a gente sempre fala Participe dos shows Pague o ingresso De 10 reais De 20 reais Que seja E contribua com a cena E contribua também com os selos A gente vende muito CD E eu tenho certeza Que a maioria das pessoas Que compram os nossos CDs Não tem nem onde tocar os CDs Eles compram muito mais Porque eles sabem Que eles estão apoiando Selos pequenos Eles sabem que eles estão apoiando Bandas pequenas e independentes E é essa comunidade Que faz as bandas E os selos sobreviverem Gravadora grande Não precisa de dinheiro Gravadora grande Tem dinheiro infinito E ainda faz O chupinho O máximo que eles podem Das bandas E eles querem receber Dinheiro de volta Eles estão um pouco Se fudendo para a carreira da banda Eles querem que a carreira da banda Seja lucrativa Mais nada E em contrapartida Os selos pequenos Eles querem que a carreira da banda Seja positiva para a cena E para o movimento todo Então nada Nunca foi tão importante O apoio de vocês Apoio de quem ouve música E apoio de quem Toca música E quem consome música Para essas bandas E selos pequenos Muito obrigado Até o próximo Graxa E é isso Valeu E aí Não Não E voltamos Certo? Amanhã pode ficar Mentes dores Depois É o que é Porque É o que é É claro É o que é É o que é É o que é É o que é É É É É Não, 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 não.